No mês de outubro Que maravilha, que maravilha A procissão E como é linda A santa em sua pervinda E o rodeiro a implorar Pedindo a dona em coração Para lhe ajudar Oh Virgem, oh Virgem Santa Olhai por nós Olhai por nós, oh Virgem Santa Pois precisamos de paz Oh Virgem, oh Virgem Santa Olhai por nós Olhai por nós, oh Virgem Santa Pois precisamos de paz Em torno da patriz As barraquinhas com seus pregoeiros Moças e senhoras do lugar Três vestidos fazem pra se apresentar Tem o circo dos horrores Berro, boi, roda gigante As crianças se divertem Este é o mundo fascinante E o veteiro De iguarias a pronunciar Comidas típicas Do estado do Pará Tempado, trutupupi Muzua e tacacá Emane sobe Tucumã Açaí e aluã Tempado, tempado, trutupupi Muzua e tacacá Emane sobe Tucumã Açaí e aluã No mês de outubro Em Belém do Pará São dias de alegria e muita fé Começa com extensa Romaria Matinal O sírio de Nazaré Começa com extensa Começa com extensa Romaria Matinal O sírio de Nazaré Que maravilha Que maravilha A procissão A procissão E como é linda A santa em sua perda E o rodeiro A implorar Perdi Pedindo a tona em oração Para lhe ajudar Oh Virgem Oh Virgem Santa Olhai por nós Olhai por nós Oh Virgem Santa Pois precisamos de paz Oh Virgem Oh Virgem Santa Olhai por nós E aí Tomás Mas Pouca